Fala galera do Tizil, bom dia, beleza com vocês aí, tô aí pra postar mais um vídeo pra vocês aí galera, dou uma montagem, uma mixagem com o amigo Robson Fernando do Saracurona fez, me enviou pra postar no canal, vocês vão ver o talento do cara, o cara é bravo demais galera, aproveitem, vão também lá no canal dele, vou deixar o link abaixo aí, Mundo do Tizil, Robson Fernando, cara é bom galera, segue o amigo lá também, forte abraço Robson Fernando, galera do Tizil, tamo junto aí em geral. Rapaziada, bom dia, boa tarde, aqui sou o meu irmão Robson Fernando do canal Mundo do Tizil aí no Instagram, YouTube Mundo do Tizil Robson Fernando, valeu, vim lançar uma novidade pra rapaziada aí, vim na casa do amigo, aproveitei pra lançar uma novidadezinha pra rapaziada aí, valeu, muito tempo sem mexer com isso aqui, mas lancei uma montadezinha pra rapaziada aí, valeu, manda um abraço aí no canal do Mundo do Tizil, é canal JPA, bebê JPA, de Jacarepaguá parceiro, Adrianinho, valeu, rapaziada aí do grupo do Adrianinho também, ó, tá aí ó, novidade, valeu, toda rapaziada aí que gosta e crie e preserva, valeu rapaziada? Vamo que vamo, hein, ó. Pra nós haja coração, vem pro mundo do Tizil, pra colar no bachadão Vem pra fazenda São Jorge, com a cara e a coragem, hoje vai colar a tropa do Marreto e os Kamikai Seu Tizil cantar de cara, então traz pra ser testado, lá no torneio de Austin os irmão tão preparado E se for na Zona Oeste, tamo junto, esse é o pique, lá em Jacarepaguá Tem duelo de equipe, o bebê JPA, o cara é fenomenal Com o Carlos Eduardo e o torneio do Varão Vem que vai rolar filmagem, espanos Tizil tudinho Se brotar já se inscreve no canal do Adrianinho Cola no meu Instagram, que eu vou tá sempre postando É o Mundo do Tizil, canal do Robson Fernando Nossa luta continua, e Deus nos mantém de pé Vai no canal do bebê, Bobo Reni e o Leão José Vem que só tem maquinário, os caras só puxam bom E o melhor torneio do Rio, tu vai ver no bachadão Vem que só tem maquinário, os caras só puxam bom E o melhor torneio do Rio, tu vai ver no bachadão 22 câmeras pra pegar um foco legal Vai aparecer no nosso vídeo lá no canal TITUL é um bachadão TUM 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 Pra nóis haja coração Vem pro mundo do Tizil Pra colar no bachadão TUM 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 Pra nóis haja coração Vem pro mundo do Tizil Pra colar no bachadão Vem pra fazenda São Jorge Com a cara e a coragem Hoje vai colar a tropa do Marreto e os Kamikaze Seu Tzio cantar de cara, então traz pra ser testado Lá no torneio de Austin, os irmãos tão preparados E se for na Zona Oeste, tamo junto, esse é o Pique Lá em Jacaré-Paguá, tem duelo de equipe O BBJPA, o cara é fenomenal Com o Carlos Eduardo e o torneio do Varal Vem que vai rolar filmagem, esplanos, tzio, tudim Se brotar já se inscreve no canal do Adriane Cola no meu Instagram, que eu vou tá sempre postando É o mundo do Tzio, canal do Robson Fernando Nossa luta continua e Deus nos mantém de pé Vai no canal do BB, Bobo Reni e o Ilhan José Vem que só tem maquinário, os caras só puxa bão E o melhor torneio do Rio, tu vai ver no Baixadão Vem que só tem maquinário, os caras só puxa bão E o melhor torneio do Rio, tu vai ver no Baixadão 32 câmeras pra pegar um foco legal Vai aparecer no nosso vídeo lá no canal Um, vai morrer, Baixadão tá vinda, ei! Um, vai morrer, Baixadão tá vinda, ei! E aí galera, o que vocês acharam da montagem do amigo aí? Deixe no comentário o que vocês acharam aí, vá lá no canal do amigo, se inscreve lá, dá essa moral pra ele lá também, valeu galera, tamo junto, forte abraço pra vocês aí. Tchau.